E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo e galera, vídeo de hoje, um vídeo aí pra complementar mais essa parte da série de fazendo root nos dispositivos Android E para não enrolar já, eu não vou explicar o que é o TWRP, já falei dele algumas outras vezes, mas a funcionalidade dele é permitir você, dentre outras coisas aí, poder fazer root com alguns outros apps, instalar novas ROMs, personalizar o seu aparelho E de mais nada, sim, você vai precisar de um PC e além disso, você também vai precisar de uma das coisas que eu considero mais importantes aí para o tutorial, que é o TWRP em si Você pode baixar a versão TWRP para o seu dispositivo usando o app oficial deles da Play Store Eu estou mostrando aqui de fundo a gravação para vocês terem uma ideia de como fazer É só baixar o app, ele é gratuito na Play Store Aí você procura aqui o seu dispositivo, geração, modelo ali e tal E aí você faz o download, ele vai te redirecionar para algum navegador Se você não conseguir baixar por aqui e não achar o modelo, digita no Google aí TWRP, sei lá, o nome do seu dispositivo, Galaxy J7, modelo XY Aí deve aparecer TWRP e aí você baixa, beleza? Porém o app deles procura ter todas as versões mais atualizadas possíveis Então você deve encontrar por lá Depois que você baixar ele, vai ser um .img, você salva ele no seu PC, beleza? Salva ele em algum lugar que a gente já vai pegar ele A segunda coisa que você vai precisar vai ser uma pasta aqui do ADB Tool Se você não tiver ela também vai estar aí na descrição, vai estar em zip Você descompacta no seu PC aí em algum lugar E se você não tiver também vai precisar dos drivers do aparelho do seu celular, beleza? Então se você conecta o PC no celular e ele não reconhece Significa que os drivers não estão instalados e você vai precisar baixar Digita aí no Google Drivers da Motorola, Drivers da Samsung, seja como for Drivers da Lenovo deve aparecer Porém você já está reconhecendo sem maiores problemas Feito isso, você não precisa ter root para poder fazer isso Eu estou até mostrando aqui com o root check Eu estou usando o meu motor aí que não está rootado atualmente E o root check mostra que ele está sem root apenas para garantir Porém eu estou com o bootload desbloqueado Eu já ensinei a fazer isso nesse vídeo que está aparecendo no card Então dá uma olhada Para preparar o dispositivo para poder instalar o TWRP Você precisa ativar o modo programador que eu já falei aqui antes E também precisa ativar a depuração USB aqui É um procedimento bem simples Ativei, posso pegar, desligar o aparelho e iniciar ele em modo fast boot Lembrando que para poder fazer isso é essa combinação de botões que está aparecendo em tela aí Ou seja, desligar o aparelho, clica e segura ao mesmo tempo o botão de power O botão de volume Vai aparecer uma tela bem semelhante a essa, certo? Não se ligue muito na qualidade da câmera aqui que está meio ruim Mas vai ser uma tela parecida com essa E eu tenho algumas opções aqui E se eu for navegando por elas eu vou ter reboot e vou ter o recovery mod O meu moto aí está sem nenhum modo recovery Eu vou instalar um aqui O de vocês pode ter um que não seja tão bom Mas dá no mesmo, a gente vai sobrescrever se já tiver algum Beleza? Agora a gente vai para o PC Aqui eu estou com aquela pasta da DBTool Já descompactei tudo como vocês podem ver E eu vou jogar aqui dentro esse arquivo recovery.img O de vocês deve ser o TWRP Eu recomendo renomear o TWRP Vai estar, sei lá, TWRP e o modelo do seu aparelho Para recovery.img Para facilitar a digitação lá no momento Mas não tem problema Estou com a pasta aqui Extraí, estou com os arquivos Joguei o recovery.img aqui A gente baixou agora há pouco aqui dentro Agora dentro dessa janela Eu vou segurar shift E vou clicar com o botão direito Aí deve aparecer uma tela como essa aqui E deve ter essa opção abrir janela de comando aqui Se você não segurar a tecla shift e apertar o direito Não vai aparecer essa opção Então segura, aperta E depois clica em abrir janela de comando aqui Vai aparecer algo como isso Nesse momento você já pode conectar o seu dispositivo Via USB no seu PC E você vai digitar o seguinte comando Para ver se está funcionando o mesmo Digita Fastboot Devices Aí todos os aparelhos que estiverem conectados no seu PC Vão ser listados aqui Se não está nenhum Tenta realmente ligar o celular E fazer o procedimento Mas se listou Se apareceu algo como isso daqui Um númerozinho de série E também a palavra Fastboot A gente já pode ir para o próximo passo Essa aqui é a parte mais importante Então você tem que prestar mais atenção Aqui a gente vai fazer o seguinte Vai digitar o comando Fastboot Flash Recovery E o nome do arquivo Que está naquela pastinha Que foi o que a gente baixou Para valer Então Fastboot Recovery Eu vou deixar esse comando na descrição Provavelmente E aí recovery.img Do jeito que está aqui Como vocês podem ver É o nome do meu arquivo Se você não quis renomear o seu Deixou do jeito que estava Você vai ter que colocar Ao invés de recovery.img O nome do arquivo .img Então eu digitei o comando Eu posso dar um enter E ele deve aparecer uma tela como essa Se não aparecer Se aparecer alguma coisa de erro Aí você tenta digitar novamente Se aparecer alguma outra tela Você digita o comando Para ter certeza que você digitou certo Dá uma conferida E beleza Ok? Feito isso aqui Como vocês podem ver O procedimento já foi concluído Com sucesso E agora Como vocês podem ver aqui Novamente A qualidade da câmera Não está tão boa Certo? Mas realmente Se eu entrar no modo recovery Aqui Não aparece mais aquele robozinho Do Android O de vocês não vai aparecer mais O modo recovery antigo E aí Já aparece o novo TWRP Aqui Que tem uma série de opções Bastante legais E agora você pode vir aqui E dar um reboot System Now Ou pode mexer em algumas outras coisas E porque eu fiz esse vídeo Semana passada Ou retrasada Eu não me lembro Eu ensinei a fazer root Com o Majestic Aqui no canal E você precisava do TWRP Para poder fazer root com ele Porém Futuramente Eu ainda vou ensinar Várias outras maneiras De fazer root E personalizar o seu aparelho E ter o TWRP instalado Vai ser uma coisa Bastante útil Fora isso Não é um procedimento muito complicado Como vocês viram Qualquer dica Dúvida Sugestão Ou comentário É sempre muito bem-vindo Comenta aí Que eu vou dar uma lida Senão a galera vai acabar respondendo E ajudando E é um procedimento bem simples Cara Fiz ele no máximo detalhado possível aqui Passo a passo Mas é uma coisa simples de se fazer Eu espero que tenha ajudado vocês Se funcionou no seu aparelho Comenta aí Funcionou Se não funcionou Também comenta aí Para a gente ter esse feedback Eu já fiz esse procedimento aqui Em aparelhos da Lenovo Vários Aparelhos da Motorola também E eu sei que funciona Com alguns outros Beleza? Futuramente a gente fala De trazer um outro Modo recovery aqui Sem ser o TWRP Mas por hora Isso aqui já satisfaz As nossas condições Ok? Galera Esse aí foi o vídeo de hoje Mantenha a calma Joga em jogo Falou E até mais E até mais